Olá, estudantes do oitavo ano! Neste vídeo vamos falar sobre a América Latina no pós-independência, né? Quando a gente fala América Latina, qual é a imagem que você se lembra, né? A gente vai aí se recordar dos países que compõem a América Latina, os países que têm o seu idioma oriundos do latim, né? Português, o francês, o espanhol, são, entre outros, idiomas que descendem do latim. Aqui, o mapa da América Latina contemplando desde o México na América do Norte, passando pelas repúblicas da América Central e os países aqui da América do Sul, com exceção do Suriname, das Guianas, que então os outros países fazem parte da América Latina, chegando, inclusive, ao Brasil, até o sul da América do Sul, Uruguai e a Argentina, esses países que compõem a América Latina, essas nossas identidades que são tão difusas e que também nos une como um povo latino-americano, não é mesmo? E a independência da América Latina ocorre no mesmo período, no mesmo contexto, não é? Ali no início do século XIX, entre elas também a independência do Brasil, em 1822. E é claro que, durante esse processo, a Espanha, que deixa de ser metrópole aqui na América, quer garantir a manutenção dos seus privilégios. Então, os espanhóis atuam politicamente na manutenção dos privilégios econômicos, dos tratados de comércio que eles tinham. E essa sociedade colonial espanhola, né, pessoal, ela tinha uma divisão muito própria. Quem que está no topo dessa sociedade? Os chapetones, que eram os espanhóis que viviam na América. Então, pessoas que nasceram na Espanha e que viviam na América e ocupavam cargos na administração, cargos na política, cargos na religião. Abaixo deles estavam os crioulos, que eram descendentes de espanhóis nascidos na América. E a gente percebe ali na nossa pirâmide social, aqui a presença dos mestiços, né, esse processo de miscigenação. E, na base da pirâmide, africanos escravizados e os povos originários. Cerca aí de 60% da população colonial espanhola de povos africanos e povos originários, excluídos dos seus direitos políticos, econômicos e sociais, não é mesmo? Aqui, pessoal, os povos africanos foram trazidos para a América para serem utilizados como uma mão de obra escrava, não é? Foram tirados do seu território e foram, então, incorporados à sociedade colonial espanhola como uma mão de obra escrava, como uma mão de obra a ser explorada, não é mesmo? E daí nós vamos ter a diáspora africana. Diáspora significa dispersão, a dispersão dos povos africanos, principalmente, né, durante esse período de colonização, para a América e sendo utilizados como uma mão de obra escravizada. E, é claro, esses povos, né, pessoal, eles vão manter, vão fazer a sua resistência frente a esse processo de escravização, seja mantendo o seu idioma, seja mantendo parte da sua cultura, seja mantendo parte da sua religiosidade, que no Brasil, né, se expressa através das religiões de matriz africana, como um bando e o candomblé, e em casos extremos, através da mutilação e de suicídio como forma de resistência, não é mesmo? Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre a América pós-independência. Espero que vocês tenham gostado, até breve!